Amigas e amigos ligados e conectados no canal Meu Por Hora com Rodrigo Matar, porque hoje é sexta-feira e porque sextou nós temos o nosso tradicional quadro de todo o final de semana, Menisco História, chegando para vocês aqui nesse dia 16 de fevereiro de 2024. Não esqueça de dar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações do nosso conteúdo. Maratone todos os episódios de Menisco História, todos os nossos TBTs, os lançamentos da Fórmula 1 2024, as nossas resenhas, as nossas lives, tem conteúdo abessa para quem gosta de corrida. Grandes pilotos, grandes personalidades do Motorsport já estiveram aqui no canal. Então inscreva-se e faça parte do Clube de Membros. Você pode também presentear pessoas com assinaturas do canal. O que vocês estão esperando para fazer parte da família Meu Por Hora, fortalecer o nosso trabalho, apoiar o jornalismo independente. Aliás, para a sessão Menisco História, mandem as suas contribuições para o e-mail amilporh.com, como fez o Fábio Oshida de Rolândia, no Paraná. E ele ficou surpreso porque, como é um canal que enfatiza Endurance, ele não tinha visto ainda esse modelo por aqui. E qual foi minha surpresa? Que no dia em que a United Autosports lança o livery dos seus McLaren 720S para o Mundial de Endurance e para as 24 horas de Le Mans, consequentemente, o Fábio me aparece com o carro campeão das 24 horas de Le Mans de 1995, exatamente o McLaren F1 GTR, um dos icônicos modelos de grande turismo dos anos 90, que foi, que é, aliás, a numeração 59 que um dos carros da United terá no FIOWEC em 2024. Coincidentemente, é o carro que correrá o brasileiro Nicolas Costa junto a James Cottingham e ao piloto profissional, que é a trinca Pro-Am. O Nicolas é prata, James Cottingham é bronze e Grégoire Saussure é o piloto ou platina da tripulação do carro. Em 1995, quando a McLaren entra nas competições, ela não entra oficialmente, é através de Raymond Bellum, que monta uma equipe para disputar o BPR, que era uma espécie de embrião do FIA GT, é a sigla para Barth, Jürgen Barth, Patrick Petter e Stefan Rattel, BPR. Eles organizam essa competição que existiu com esse nome durante três anos, até que, em 97, entra em ação o FIA GT. E, em 1995, o McLaren F1 GTR estreia em pista por conta do Raymond Bell, na pista de Jerez da Fronteira. E a característica de construção desse carro, desenhado e concebido por Gordon Murray, a mando do Ron Dennis para um mercado muito restrito de unidades, era o cockpit em posição central. Ou seja, o piloto tinha ampla visão periférica, fora, claro, os espelhos de retrovisores e o requinte de portas levantadas com asas de gaivota. E, claro, essa característica foi mantida para o modelo de competição. E, em Le Mans, que não valia para campeonato algum, para BPR, não tinha Mundial de Endurance na época, não havia o European Le Mans Series naquele ano, cinco McLaren F1 GTR com motorização BMW V12 foram inscritos. O motor foi desenhado por Paul Roche. Só faltava o Nelson Piquet para ficar completa a brincadeira, mas tinha no carro do Ray Bellum um brasileiro, o Maurício Sandro Sala, junto, se não me engano, ao Mark Blundell, também na trinca. E no carro preto, esse que vocês estão vendo agora no vídeo, número 59, inscrito sob o nome Fantasia Kokusai Kayatsu, com patrocínio da Ueno Clinic, e estavam Djengeletto, Djengeletto, Djengeletto Dalmas, estes dois com passagem pela Fórmula 1 e Mazzanori Sechia. O Dalmas tinha vencido com o Dauer Porsche em 1994. Já tinha ganho com a Peugeot e venceria, se não me engano, com a BMW. Ele ganhou 4,24 horas de alemã com quatro marcas diferentes. E venceu em 1995 com o McLaren F1 GTR, que vocês estão vendo, numa corrida onde os GTs conseguiram sobreviver melhor à difícil condição de pista molhada, porque é, até hoje, uma das 24 horas de alemã mais chuvosas da história e uma das com menos quilometragem percorrida em, sei lá, mais de 30, 40 anos. O total de voltas completadas pelo carro que ganhou foi inferior a 300 giros, para vocês terem uma ideia. E o trio do carro 59 tornou-se o primeiro a vencer com o modelo GT desde os irmãos Whittington e Klaus Ludwig, nas 24 horas de alemã de 1980. Então, para vocês verem o quão histórica e o quão contextualizar esse triunfo como sendo histórico, vale a pena aqui, porque havia um carro que poderia ter batido o McLaren, que era o projeto, o protótipo, na verdade, com o Raji Porsche, com o Bob Wolek, Eric Hillary e Mário Andretti. Esse carro que sofreu um acidente nas Porsche Curves, quando tentava ultrapassar o Porsche Kramer do Antonio Herrmann, que também era um protótipo da chamada World Sports Car Championship, que era o regulamento e o embrião do LMP-1, LMP-900. Variou o nome ao longo do tempo, agora é a Hypercar, podemos comparar, sem sistema híbrido, evidentemente, que ainda não tinham sido apresentados aos carros de corrida. Mas esse Courage, por um capricho qualquer, não ganhou a prova. Assim, o Bob Wolek não venceu as 24 horas do Le Mans, o Mário Andretti também não, e o Eric Hillary já tinha ganho com a Peugeot. Então, vejam vocês que o construtor francês de Courage teve, assim como a Pescarolo, depois, a chance de ser um fabricante independente, francês e HL Le Mans. Só o Rondô, na era moderna das 24 horas, conseguiria isso. E o McLaren tem boas histórias envolvendo esse carro. Primeiro porque ele era um chassi de rua, que foi adaptado para carro de competição. Segundo que, rebatizado R1R, 01R, perdão, ele era um carro de teste da McLaren. E foi incorporado ao line-up do grid das 24 horas do Le Mans. E que depois que o carro da Kokusai Kayatsu, que era assistido por uma equipe chamada Lanzante Motorsport, disputou a prova e ganhou, esse carro nunca mais correu. A McLaren Cars foi lá e, uau, pegou o carro para si. Ficou o modelo de exposição para show car, para qualquer coisa, menos para corrida. Porque, claro, o ineditismo desse triunfo da McLaren nas 24 horas do Le Mans é algo que merece ser lembrado. E, ironicamente ou felizmente, do dia em que o Livre, dos 720S GT3 do time United Autosports, que é do Zac Brown, hoje o CEO da McLaren, é revelado, o Fábio faz a gentileza de mandar as fotos do McLaren. Uma outra questão que ele perguntou aflito, e que eu não sei responder porque não há desenhos que mostrem isso, mas ele me mostra o assoalho do carro e pergunta, esse carro tinha fundo plano? Possivelmente sim, Fábio. Eu não tenho certeza se havia extratores na parte traseira, mas tudo crê que esse carro que tinha, inclusive, suspensão independente de McLaren, câmbio X-Track de seis marchas, pneus Michelin, mega aerofólio, e ainda não tinha sido preparado para a versão long tail, que vem, se não me engano, para a 97, a McLaren pode ter feito um carro com fundo plano. Acho que dificilmente esses GTs tinham ground effect. Talvez até algum tenha, mas acho, é achismo, não é uma certeza, tá, Fábio, que esse McLaren F1 GTR não tenha tido efeito solo. Espero que vocês tenham gostado. É um carro histórico, é um carro ímpar, dirigido por dois ex-Fórmula 1, dois antigos pilotos da categoria máxima, e pelo primeiro japonês que venceu nas 24 horas do Lehmann. Massanori Seqia tem essa no currículo. Depois da vitória da Mazda, que foi o primeiro carro japonês a vencer o Lehmann overall, tivemos o primeiro piloto a vencer de forma absoluta. Massanori Seqia, há 29 anos, venceu as 24 horas do Lehmann de 1995, junto a JJ Leto, JJ Leto e Yannick Dalmas. Fábio, muito obrigado pela sua contribuição, colaborem, mandem as suas minis aqui para o Minis com História, que a gente vai falar delas aqui no canal. Na próxima sexta tem mais Minis com História, e eu espero vocês, segunda-feira ao vivo, vamos ter live para falar da lista de entradas da edição de número 92 das 24 horas do Lehmann, que será disputada em junho desse ano. Te espero, hein? Tchau, tchau! Tchau!